Vi uma sombra Surpreendida Parou na rua Os dois bem juntos Tu e eu Nenhum Reparou Que a outra sombra Era daquele Que tu não queres Mas já te amou É madrugada Não importa Neste silêncio Há mais verdade A noite é triste E tão sozinha Parece minha Toda a cidade Nenhum cigarro Me conforta Nem o luar Hoje me abraça Eu não te encontrarei jamais E nestas noites Sempre iguais Mais uma sombra Que passa Sombra que passa E nada mais Ao longo desta madrugada A sombra da vida Mora nas pedras da calçada Já não tem nada Anda perdida Quando amanhã desce Quando amanhã desce enfeitada No sol E a procura Nem sabe quanto a madrugada Chora baixinho Tanta amargura É madrugada É madrugada Eu não te encontrarei Eu não te encontrarei jamais E nestas noites Sempre iguais Mais uma sombra Que passe Sombra que passe E nada mais Nem um cigarro No pão forte Nem um luar Hoje me abraça Eu não te encontrarei jamais E nestas noites Sempre iguais Mais uma sombra Que passe Sombra que passe E nada mais Ou o sexta amargura Mais uma sombra Você tem que viver Você tem que viver O sexta amargura Obrigado.